Santo do dia, a história dos santos guardados na memória da igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O mês de junho é realmente especial em relação aos santos. Hoje, dia 23 de junho, a igreja celebra a memória dos santos Zacarias e Isabel, pais de São João Batista. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia à classe sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéreo e ambos tinham idade avançada. Lucas capítulo 1, versículos dos 5 ao 7. Hoje, a liturgia celebra a festa de um casal de santos, o primeiro depois de Maria e José, do qual falam as Escrituras. O Evangelho de Lucas começa exatamente com a história destes dois esposos que eram justos diante de Deus, fiéis e observantes. Porém, tinham um espinho no coração por não poder conceber um filho. Naquela época, a esterilidade também era uma causa de marginalização. A história de Zacarias e Isabel ensina-nos que jamais devemos perder a esperança, porque nada é impossível para Deus. Zacarias era um sacerdote da oitava classe, ou seja, a Diabias, uma das 24 estabelecidas por Davi, que regulamentavam os turnos semanais de serviço no templo. Casou-se com Isabel, que também era descendente de uma família sacerdotal, e se estabeleceu em Aincarim. Seu matrimônio não foi agraciado pelo nascimento de um filho, sobretudo em um tempo em que a esterilidade era motivo de marginalização. No entanto, a união do casal era sólida. Ambos se amavam e viviam uma vida de retidão. Certo dia, enquanto Zacarias estava no templo, recebeu a visita do arcanjo Gabriel. Prenunciava a gravidez da sua esposa. No entanto, embora fosse um homem piedoso, pediu ao mensageiro de Deus, São Gabriel, uma prova. Por isso, ele ficou mudo até o oitavo dia do nascimento do filho. Quando a criança devia ser circuncidada, a sua língua se soltou para confirmar que o nome do menino seria João. Um casal tocado pela graça. Se um amor for verdadeiro, desenvolve-se e produz frutos com o tempo. A semente torna-se uma grande árvore. Por isso, o evangelista Lucas inicia sua narração falando deste casal tocado pela graça procriadora de Deus. Dessa forma, quis demonstrar que o Senhor faz maravilhas na vida de quem confia nele, que sabe esperar e aguarda o tempo da sua intervenção. Esses dois grandes santos ensinam-nos também que um coração que realmente ama, experimenta o poder do Senhor. Não baseado em seus próprios projetos, mas na sua vontade, que sempre é soberana, e na qual devemos confiar com fé incondicional. Traziam no ventre a história da salvação. Logo, o papel de Isabel, contra toda e qualquer previsão, era ser a mãe daquele que estava destinado a preparar o caminho de Jesus. João Batista Isabel sentia dentro de si essa graça, como ainda a vida que crescia em seu ventre. Esta vida exultou dentro dela pela visita inesperada da sua prima Maria. A virgem também havia recebido o anúncio do anjo, ao qual disse sim, imediatamente, porque, do mesmo modo, estava cheia de graça. Eis o encontro de duas mulheres que traziam no ventre a história da salvação. Quando Zacarias voltou a falar, com o nascimento do seu filho João, pronunciava palavras de louvores a Deus, o Benedictus, que nós rezamos todos os dias pela manhã, na oração das laudes. Também conhecido como Cântico de Zacarias, com o qual agradecia a Deus pelo acontecimento prodigioso. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu seu povo. Fez nascer para nós um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servo, como havia anunciado pela boca dos seus santos e profetas, desde o início dos tempos. Após essas palavras de Zacarias e Isabel, não foi dito mais nada nos Evangelhos. De fato, não havia necessidade de dizer mais nada para quem sabia que o verdadeiro sentido da vida consiste em viver de misericórdia. Também celebramos hoje São José Cafaso, presbítero de Turim. José Cafaso era formador de párocos e sacerdotes diocesanos, ou melhor, de sacerdotes santos, entre os quais São João Bosco. Ao comentar sobre a vida de São José Cafaso, o Papa Bento XVI disse que esse religioso piemontês instituiu uma escola de vida e de santidade sacerdotal. Foi na cidade de Turim, em 1800, que nasceu o apelativo comum dado àquela pessoa que era vista como um modelo de vida sacerdotal luminosa, o Santo da Forca. Trata-se de uma definição ligada diretamente à sua obra ao lado dos condenados à morte nas prisões. Lê Nueve, de Turim. Hoje, o lugar, em desuso, foi transformado em um comovente museu, memorial das condições humilhantes em que viviam os encarcerados. Com os presos, dos quais hoje é padroeiro, ele usava de imensa misericórdia, poderoso veículo do amor paterno e consolador de Deus. Precisamente pela sua assídua missão ao lado dos últimos, ele é recordado também como um dos chamados santos sociais de Turim. Cerca de dez religiosos e leigos iluminados que, entre os séculos XIX e XX, se dedicavam às emergências da cidade e a todos os necessitados. Ele era um verdadeiro pastor. José Cafaso nasceu em uma família de camponeses, em Castelnovo, Daste, em 1811, e foi ordenado sacerdote em Turim, em 1834. Transcorreu grande parte da sua vida no internato eclesiástico da capital permontesa, do qual se tornou diretor. Conterrâneo e diretor espiritual de Dom Bosco, 1815 a 1888, padre Cafaso distinguiu-se não só por seu magistério no Seminário Maior de Turim, mas também pela sua doçura e serenidade que sabia transmitir às pessoas. Assim, tornou-se tão familiar entre os concidadãos que lhe fizeram a proposta de ser representante na Câmara do Reino. Mas Cafaso não aceitou. No juízo final, comentou, deverei prestar contas ao Senhor que me perguntará se fui um bom padre e não se fui um bom deputado. O que lhe interessava era a figura do verdadeiro pastor, como uma vida interior rica e um profundo zelo pastoral, assíduo na oração, engajado na pregação, dedicado à celebração da Eucaristia e ao Ministério da Confissão. Logo, São José Cafaso tentou encarnar este modelo na formação dos jovens sacerdotes, para que, sua vida, fossem formadores de outros sacerdotes religiosos e leigos. Esta herança difundiu-se não apenas em Turim, mas também ao longo do tempo como testemunha à profunda devoção a São José Cafaso, que faleceu naquela cidade em 23 de junho de 1860, aos 49 anos. E os restos mortais descansam no santuário da Consolata, em Turim. Eu gosto de gravar dois, três santos de uma vez, porque é um sinal do poder do Evangelho e da fecundidade da igreja. Essa é a vocação principal de todos nós, sacerdotes, religiosos, leigos, pais e mães de família, como vimos, São Zacarias e Santa Isabel, e como vimos agora, esse jovem, São José Cafaso. Deus continua dirigindo e principalmente a igreja. O Espírito Santo é a alma da igreja, por isso, Ele tira da história de pessoas que ninguém escolheria. Deus escolhe para mostrar o Seu amor, Sua misericórdia e também o Seu poder. Deixemos ser tocados por Deus, ser transformados por Deus. Peçamos a intercessão de São Zacarias e Santa Isabel, São José Cafaso, formador e diretor espiritual de Dom Bosco. Senhor, nos abençoe e não nos deixe fugir do Senhor nem de nossa vocação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Zacarias e Santa Isabel, rogai por nós. São José Cafaso, rogai por nós. Amém. 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 Amém.